Em 1952, o compositor John Cage apresentou uma peça inesperada ao público americano. Ele entrou no palco, sentou-se em frente ao piano, ligou o cronômetro e exatamente durante 4 minutos e 33 segundos ficou em silêncio. Todo o som ouvido durante aquele período foram os leves murmúrios produzidos pela plateia atônita. Ao final desse tempo, Cage levantou-se e agradeceu ao público pela apresentação da noite. Tal atitude se tornou um clássico até hoje batizado de 4 e 33. A atitude ousada deste músico foi baseada na busca de chamar a atenção para um bem que está ficando cada vez mais raro em nossa sociedade, o silêncio. Nosso mundo está cada vez mais barulhento. A todo instante estamos cercados por informações, propagandas, músicas, filmes, gritos e não encontramos tempo para repousar nossa mente em um minuto de pausa. Cercados por essa sociedade do barulho, nos esquecemos da importância do silêncio em muitos momentos da vida. Como já dizia um antigo provérbio chinês, palavra é prata, o silêncio é ouro. Um filósofo americano William James ensinou certa vez que é preciso exercitar o silêncio. Ele disse, o exercício do silêncio é tão importante como a prática da palavra. Mas diferente do que você imagina, não é necessário se enclausurar em um mosteiro ou viajar para as montanhas longínquas. Você pode montar um santuário dentro de sua mente através da prática da oração. Veja o que fazia o salmista no Salmo 62, versos 1 e 5. Percebe? O salmista exercita o silêncio na presença de Deus. Ali ele encontrava paz, salvação e esperança. Existem muitos estudos que mostram que a prática da meditação melhora a qualidade de vida, neutraliza as tensões e aumenta a criatividade, a produtividade e a autossatisfação. Porém, para além de um remédio natural, a oração tem um fator sobrenatural. Ela nos coloca em sintonia com o divino e nos faz ouvir os sonhos celestiais. É por isso que para nos comunicarmos com Deus, precisamos nos afastar dos barulhos deste mundo. É no silêncio e na calma que a voz divina é mais claramente escutada. Segundo outubro Obrigado.